Oi minhas pipocos, a receitinha é bem rapidinha, é de vaso sanitário, o imundo, como remover a crosta, na verdade eu acho que é como remover a cebozeira, mas vamos lá, essa receita eu peguei do canal da Fran, acho que é assim, aí vai ser meu copo de bicarbonato de sódio, duas colheres de vinagre de álcool e duas colheres de álcool, traduziu? Aí você vai fazer o que? Você vai fazer uma pastinha e vou mandar para o banheiro, tá certo? Mas enquanto isso nos bastidores vou mandar beijos, beijos para Marinete Pereira, Elzelene Gomes, Baixinhos e Velhinhos, Nazidinha Marcelino, Jussara Ferreira, Cláudia Souza Lima e Camila Santos. Camila, minha filha, ela disse assim, se eu não comento às vezes, mas eu assisto seus vídeos, eu agradeço demais, Camila, eu só não mando beijo porque eu esqueço, porque realmente, mas eu vou fazer uma lista assim, sabe, para toda vez eu mandar, nem que seja para cinco pessoas, tá certo? Mas vamos lá, receita, gente, ó, a menina diz assim, ó, é, Fran, eu acompanho o Fran, acho que tem uns três anos, ó, você coloca o bicarbonato de sódio, aí coloca duas colheres de vinagre e duas colheres de álcool, certo? Peraí. Na receita dela, ela precisa ter só duas colheres, é, duas colheres de vinagre e duas colheres de álcool, para formar uma pastinha. No meu caso, eu, o meu teve que colocar mais, três e três, mas aí vocês vão colocando o álcool e o vinagre de acordo com o que vocês acham, entendeu? Porque para ver se, se fica bom para trabalhar, agora vamos lá para o banheiro, gente, eca. Ó, gente, ó, como o vaso santado tá eca mesmo, ó, eca. Aí, a lenda brasileira que ela diz, é isso daqui, ó, é isso daqui, o que o bicarbonato de sódio vai tirar, você vai colocar e vai deixar de por três horas, aí eu vou fazer essa receita à noite, por causa que ninguém vai usar mais o vaso, aí eu digo a você, ó, deixa para fazer mais a noite, porque ninguém vai usar mais, então vai ficar mais original. É, que é muito nojeira, cara. Se você vai usar essa escova, vou, por quê? Porque eu vou usar e já vou jogar logo, entendeu? Vou eliminar ela. Vamos lá, palota e avante. Ela disse que você passa essa cebozeira, essa receitinha e deixa agir. Gente, ui, é muito nojeira. Eu vou, eu vou, eu vou passando e eu espero que eu sobreviva, vou mostrar o resultado amanhã, tá certo? Porque ela disse que tem que deixar agir por três horas, senão não vai ter resultado. Aí, aqui também, ó, ele tem umas coisas esquisitas, deixa eu mostrar para vocês aí. Umas coisas esquisitas. Gente, eu confesso a vocês que eu não sou romântica. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar um saquinho na minha mão e vou lascar, ó, com a mão, porque eu não gostei muito da viadagem, não, entendeu? Espera aí. Consegui traduzir? Ó, fui pegar um negócio mais ignorante, para ver se essa coisa funciona. Porque vocês sabem que eu sou romântica, não, né? A mucriga. Aí, ela disse que era só deixar o bicarbonato de sódio, essa misturinha, por três horas e amanhã a gente vai fazer nada. Eu vou deixar aqui toda, porque o meu bom herói, isso não é, isso não é limpo, não, gente. É uma cebozeira só. Agora, deixa eu lembrar que isso é mijo, entendeu, das... dos pitos dos homens. Que eles, parece que eles mijam assim, ó, balançando a coisa. Aí, eu vou deixar agir, você já viu, né? Vocês lascam aqui e deixam agir por três horas. Aí, eu vou deixar agora de noite e amanhã eu quero ver se tá para volta e avante, certo? Ó, gente, eu peguei, fui pegar uma sacolinha e só faz só uma hora que tá, viu? Eu já tô vendo os bichinhos manchando aí. Fui pegar uma sacolinha e eu fui olhar, assistir o vídeo dela, ela tá limpando com um bombril. Aí, ou seja, a chance da receita dar certo é melhor, né? Aí, ela usa uma... como é que se diz? Olha que nojeira, cara. Ela... isso aqui não é bosta enorme, gente. Isso aqui é... como negócio de mijo, de duplodo, um monte de coisa que acontece. Ela usa um bombril e uma luva. Eu não tô luva. Aí, por causa disso, eu não vou deixar de fazer a receita, né? E deixar no banheiro da original. Pra conseguir traduzir, né? Eu não vou falsificar nada. Vocês vão ver a cena bem feia aqui. Agora, essa mistura aqui, gente, ele fica como se fosse, sabe o quê? Quente, não. Fica fácil pra pegar fogo. Mas, se limpar, né? Tá ótimo. Pronto. Aí, agora eu vou brincar de dormir e vou deixar a coisa aqui funcionar. Beijos. Ó, gente, é... Vai precisar de um suco de limão. Pra as caminhões, tá vendo? Aqui, como eu sou rica, graças a Deus, tá coisa não. Mas, de meu tempo, porque na casa da vizinha tem limão. Então, por isso que eu caprichei bem. Agora, vamos ver a cebozeira. A Eca aqui, que tá no banheiro. Ó. Passou a noite toda a misturinha, né? Porque eu achei pra fazer de noite, porque ninguém me ia usar o banheiro, né? Agora é só lascar a água. Vamos ver. Ó. Fui pegar ali. Tá vendo que eu... Descarga, não. Tá vendo? Aí, agora eu vou só passar a bucha molhada e vamos ver o resultado. Porque não dá pra gravar e jogar água. Mas é só jogar a água aqui e esfregar. Vamos ver, peraí. Vixe, gente. Para lá, eu tenho a gente. Ó, gente. Deu uma amenizada bastante no sofrimento do Vasantana. Você lembra que era todo cheio de cebozeira. Aí, ó, aqui, ó. Deu uma amenizada assim. Isso daqui, ó. Não é resto mortais do resíduo, não. Isso aqui é aquele... Uma parte de cimento, uma parada aí bem estranha. Que isso aqui não tem vinagre, limão, nada que tem, entendeu? Aí, ela disse assim, ó. Que depois, no dia seguinte, você deixa descansar por mais uma hora. O limão. Você passa... E... Deixa eu ver, tá pra você. Tá pra você do bicho. Aí, assim, ó. Pronto. Aí, deixa agir por uma hora e diz que fica o pipoco do trovão. Aparentemente, eu já gostei do resultado, né? Mas vou deixar mais um pouquinho do limão pra ver que bicho vai dar, tá certo? Parou, até avante. Agora, vou brincar de fazer café. Ó, isso não é mijo, tá certo, galera do bem? Isso é o limão. Aí, eu deixei agir. Aí, agora, eu vou lascar a água, tá certo? Pra ver. Vamos lá, parou, até avante. É porque eu vou ter que vir pegar água aqui, do barco, quando tem água. E vir eu jogar aqui. Tá vendo, gente? Que o banheiro ficou mais que o originário, ficou parecendo o banheiro da primeira dama. Aí, se você gostou da receita, gostei. Agora, eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem que usar a violência. Se você não usar a violência... Deixa eu botar aqui no barco de volta. Se você não usar a violência, a cebolzeira lá de baixo, ela não sai, tá certo? Ó, fica parecendo o banheiro de gente chique, né? Ai, tá bonitinho. Vou até me sentar. Ai, não vou mijar não, tá certo, gente? É só pra mostrar pra vocês que o banheiro ficou bem original. Eu gostei. De verdade. Agora, uma dica pra vocês. Use violência, tá certo? Eu vou deixar o link da menina aí embaixo. Aí, se vocês quiserem, vocês vão lá e faz bem direitinho. Porque ela tem mais de 800 mil inscritos. Aí, talvez o português dela saiba mais legal. Ela explique melhor, tá certo? Porque é um álcool 70, 80, 90, 60, sei lá. É um álcool alguma coisa. Certo? Beijo, espero que vocês gostem. E a coisa, gente, ficou bem limpinha mesmo. É porque esse aqui meu já tá tudo velho, já tá maior de idade. Já era pra ter mudado ou não mudado. É por isso que fica... Mas tá bem branquinho. Tá o pipoco do trovão. Eu vou deixar o link lá da menina. Aí, vocês vão ver lá como é que ela fez, tá certo? Beijos. E eu lá tô fazendo. Faça a noite. Ela fez durante o dia. Mas aqui em casa, como tem um monte de homem. Que não para com a coisinha. Aí, eu prefiro fazer a noite, tá certo? Beijo, espero que vocês gostem. Beijo no ombrinho. Cheiro. Que Deus abençoe cada um. E aí, eu prefiro fazer a noite. 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 E aí, eu prefiro fazer a noite.